Olá, seja bem-vindo ao curso de reprodução de seres vivos voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. A nossa aula vai ser reprodução humana. A reprodução humana é um processo que depende do trabalho em conjunto do sistema genital do homem e da mulher. Então a reprodução humana só ocorre se somente se os dois sistemas genitais trabalharem em conjunto. E as diferenças anatômicas entre o corpo masculino e feminino garantem a reprodução e a continuidade da espécie. Então a anatomia tanto do sistema genital masculino quanto do sistema genital feminino já é um complementar ao outro e assim garantindo a reprodução em sua eficiência. Cada um possui a sua própria célula reprodutora. A do homem é o espermatozóide e a da mulher é do óvulo. Assim, por isso elas devem se juntar para que ocorra o tão famoso zigoto. Então, como que ocorre essa formação dessa célula própria reprodutora? A gente tem os dois adultos. O ovário é 2N, certo? O que significa que ele é diploide? Ocorre meiose até dar o óvulo. N, que significa que ele é diploide. A mesma coisa acontece no homem até formar o espermatozóide. Aploide. Então, observam, pessoal, que os adultos, os seres, são diploides. Cada célula dessa, ela é diploide. Pois, quando ocorre a fecundação, o zigoto vira um ser diploide, como os pais. Tá ok? Então, tanto a célula reprodutora masculina quanto a feminina possuem apenas 23 cromossomos. Metade da quantidade encontrada nas células do organismo, ou seja, dos seus progenitores. Por isso, o óvulo e o espermatozóide se precisam se unir para formar uma célula básica com 46 cromossomos, chamada de ovo. A combinação do material genético do homem e da mulher dará origem a terceira combinação, que resultará na formação do bebê. Então, pessoal, essa junção do material genético, tanto da mulher quanto do material genético do homem, vai dar origem a um material genético totalmente diferente, porém com traços desses dois materiais genéticos parentais. E esse próximo indivíduo que vai nascer vai ser diferente de todos os outros, que vai ser a prole, ou filho, ou bebê desse casal. Assim, dando continuidade à espécie. E lembrando que a gente tem a variabilidade da espécie quando ocorre esse tipo de reprodução. Ok? Então, vale ressaltar que na espécie humana, o processo reprodutivo é mais do que um fenômeno biológico para gerar descendentes. A sexualidade manifesta nesse processo, representa também necessidades afetivas e psicológicas, envolvendo fatores culturais, ambientais, religiosos, o contato íntimo entre os seres humanos e, ao mesmo tempo, incentivo social. Durante muito tempo, falar sobre a reprodução humana e sobre a sexualidade era considerado um tabu. Entretanto, hoje sabemos que a informação é o melhor caminho para desfrutar uma vida sexual saudável. A puberdade é o período que marca o início da fase reprodutiva do ser humano. Isso acontece geralmente entre os 9 e 13 anos de idade, mas pode variar bastante de uma pessoa para a outra. Nessa fase, ocorrem profundas modificações nos órgãos sexuais. Dê correntes da alterações hormonais. Os meninos começam a produzir sêmen, um líquido com espermatozoide, e as meninas iniciam seus ciclos menstruais. Para entender a puberdade e seus fenômenos correntes, é necessário conhecer os órgãos reprodutores, tanto os femininos quanto os masculinos, pessoal. Então, pessoal, foi isso aí. Obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.